A maior distância entre duas pessoas é o mal-entendido. Você concorda? E o curioso é que a maioria de nós acha o quê? Que o mal-entendido ocorre porque uma das partes não soube falar, né? Mas será que não pode ser o contrário? Que uma das partes não tenha sabido ouvir? Eu não digo simplesmente escutar, não, mas ouvir. Ativamente, empaticamente, sem querer atropelar o outro com seu próprio discurso e verdade. Até hoje circula aí pelas redes sociais um texto de Rubem Alves que diz assim Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Tem de monte. Curioso é que nunca havia anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Eu pensei em oferecer um curso de escutatória, mas eu acho que ninguém vai se matricular. Sabe por quê? Porque escutar é complicado, né? E é muito sutil para o tanto de barulho que rodeia a gente. Complicado e sutil porque não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja algum silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem imediatamente dar um palpite melhor. Sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Sentar na defensiva e armado até os dentes para provar que o que a gente pensa e fala é o que vale. Nossa incapacidade de ouvir escancar a nossa arrogância e vaidade. No fundo, lá no fundo, a gente quer ter razão sobre tudo. Como se fôssemos os detentores da verdade universal. Quanta presunção. Todo mundo tem algo a ensinar, gente. Não importa quem seja. O ponto de vista de outra pessoa pode trazer perspectivas não percebidas por nós. O problema é que a gente escuta já pensando em retrucar e não em compreender. Isso acontece direto. Escutar é uma arte. É como se fosse o lápis que traça no mapa o caminho exato que precisamos trilhar para nos conectarmos com as outras pessoas. Escutar é uma arte porque me dá a oportunidade de conhecer outras realidades e de explorar emoções que eu nunca experimentei. Tudo isso a partir de variados ângulos. Da próxima vez que você estiver envolvido em alguma situação delicada, em que diferentes visões podem vir a gerar algum choque, decida primeiro parar, respirar e ouvir de verdade o que o outro tem a dizer. A escuta constrói pontes. O contrário não. Bom dia.